A CIDADE NO BRASIL Jenny, trabalho para o município. E às vezes para cheio. As identificações das câmaras parecem códigos QR. Podes digitalizar com o telemóvel. Envia-me isso para que possa procurar esse tipo das imagens. Temos software de reconhecimento facial fantástico. Te assusta? Ok, cheguei. Encontra uma câmara por perto. Ok, encontrei. Manda-me a identificação para procurar imagens. É o nosso homem. Segue-o. Vamos usar câmaras individuais para descobrir para onde foi. Lamento não poder procurar no sistema todo. Isso causaria suspeita no trabalho. Marparo- Então, quem é este gajo, afinal? Ele trafica seres humanos para os aculants. Trafica seres humanos? Tipo, escravos? Sim. E acho que está a seguir aquela coisa. Sim. Parece que há uma espécie de cena do crime aqui. Ela, ela matou aquele gajo. E estes são os homens que têm o meu irmão. Balas com o meu errado. Não pode acabar, vai. Não pode acabar, vai. Espera, acho que deixou cair qualquer coisa. Jenny, achas que podias descobrir onde ele passou o dia se tivesse o telemóvel dele? Claro. Ia demorar algum tempo. Só preciso uma cópia do cartãozinho. Vou enviar-te. Vamos trazer o meu irmão de volta e acabar com estes patifes ao mesmo tempo. Fence, os homens que enviei foram emboscados pelos acolantes. É mau. Então, queres que vá a correr e dê uma valente coça às mãos da fita, hein? Bem, sim. Será um grande prazer. Só tens de me mostrar a direção certa. Oh, e a Jenny é a maior. Telefona-lhe, temos uma pista.